Sinto saudades Do que a gente não viver Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Eu vou realizar Os teus pensamentos Impus de amor Por esse louco amor Eu pago o preço que for Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Sinto saudades Do que a gente não viver Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de rata Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Isso é Manu Patiqão Nenhuma grama de medo de rata Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Tô pronta Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Não quero mais nada O teu carinho é tudo que eu procurar Éis a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei Reconheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém Tenho certeza o amor foi feito pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvida Amor escuta É só tu e eu Para sempre tu e eu É certeza que eu fui feito pra ti Minha princesa Minha princesa Minha princesa Você foi feita pra mim Não vá duvidar Ninguém duvida Amor agora é só tu e eu O teu carinho O teu carinho é tudo que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei Reconheci o amor Mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Este sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém Tenho certeza o amor foi feito pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvida Amor escuta É só tu e eu Para sempre tu e eu É certeza que eu fui feito pra ti Minha princesa Você foi feito pra mim Não vá duvidar Ninguém duvida Amor agora é só tu e eu Para sempre tu e eu Amor agora é só 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 tu e eu